Este é um podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Escute agora a saudação do dia 4 de dezembro de 2023. Boa noite a todos. Como é que passaram o dia? Foi bom? Foi corrido? O tempo passou rápido, não é? Quero agradecer a participação de todos, o nosso culto vesperal e também a todos que estão nos assistindo pela Isonome TV. Também quero parabenizar aos aniversariantes do dia de hoje, muita saúde, muitas felicidades e que nessa nova fase consigam realizar tudo o que desejam. Nós ouvimos agora a quarta parte do ensinamento, a força absoluta, onde o Messama... É um ensinamento bastante longo, não sei se todos conseguiram ler tudo, né? Mas na terceira parte de ontem, o Messama fala que quando a pessoa coloca o Rikari no peito, é concedido para essa pessoa uma força capaz de curar até as doenças que é considerado, assim, sem cura, né? Doentes que as pessoas estão desenganadas. Então, através do Jorei é possível reverter isso, né? E essa força, o Messama fala assim, que não se limita só a curar a doença. Ela manifesta na reforma do espírito, na elevação do caráter e tem todo tipo e nível de sofrimento que a pessoa esteja passando, seja de conflito, até mesmo financeiro, né? E com isso, o Messama fala aqui, por meio do Jorei, por meio do Rikari, é grande o número de pessoas que passam a ter uma vida mais alegre, uma vida mais tranquila, né? E essa força origina justamente do Rikari que todos os messiânicos carregam no peito, né? E com isso, assim, todos esses milagres estão registrados como experiência de fé e não tem como contestar diante das provas que as pessoas vão falando, né? Da mudança real na vida de cada um. Então, essa força é gerada pelo cruzamento do horizontal com o vertical. Ou o cruzamento da matéria com o espírito. Por isso que é muito importante que a gente possa empenhar, né? Cada vez mais na administração do Jorei, ensinar as pessoas a importância da administração do Jorei, para que realmente a gente consiga conduzir o maior número possível de pessoas ao nível de paraíso, né? E também ouvimos a experiência da Maria Eduarda Chaves Trajano, da Igreja Manaus, do Jorei Cente Boa Vista. Então, ela é jovem, 22 anos. Então, ela é da terceira geração de messiânicos da família. Então, ela fala que, em 2020, ela atravessou um período de purificação muito forte, né? Onde ela tinha uma crise muito forte de insônia, ansiedade. Então, ela tinha muito medo de sair de casa, chorava bastante, né? E sentia, assim, como se estivesse perdida, sem força. E também, completando, apareceu acne, pispinha no rosto e deixava, assim, a autoestima dela muito baixa. Com isso, ela ficava mais triste ainda, mais insegura, né? Então, ela, em 2021, ela vai buscar orientação com o ministro, né? O ministro Afonso. E o ministro, então, orienta ela para ela intensificar as práticas messiânicas. Então, com isso, ela passa a dedicar com mais empenho, né? Também passa a assistir aos cursos pela Exonome TV, a estudar o ensinamento todo dia. E também, assim, intensificou mais a prática de receber e ministrar jorei. E da própria dedicação. E, pouco a pouco, também, ela, à medida do possível, tenta ouvir experiência relacionada à purificação que ela estava passando. Porque ela sentia que isso aí dava força para ela, assim, enfrentar a purificação que ela estava passando. E ela fala que, em novembro daquele ano, ela vai para o culto no solo sagrado, participa do aprimoramento. E lá ela volta, assim, renovada, bastante animada e percebe da importância de estar ligada a Deus através da gratidão. Então, ela passa a praticar a gratidão diária. E, com isso, ela vai, pouco a pouco, superando toda aquela dificuldade que ela estava tendo. Então, as crises de ansiedade e pânico desaparecem. E também passa a dormir melhor, ganha a confiança de sair sozinha e começa, realmente, assim, a ter uma vida, assim, feliz. E, com isso, ela aprende que, através da purificação, foi necessária para que ela pudesse fortalecer e crescer. Então, hoje, ela dedica em vários setores na igreja. E, com isso, também, ela está, assim, responsável hoje pela própria setor de experiência de fé. Então, quero agradecer a Maria Eduarda pela experiência. Então, muito obrigado. Uma boa noite a todos. E, com isso, também, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente.